Vamos lá mano, 12 heróis rejeitados, não sei o que é Teth Never Made, eu acho que nunca foi, que nunca veio para o Mobile Legends, talvez, não sei. Vai matar o level 60? Não sei. Como vocês sabem, este vídeo tem o Código de Redim, que ajuda a civilizar seus 3 bugs parecidos. Caralho meu irmão, é muito igual mano, o tema é muito parecido, tá ligado? Cara, eu jurava que o Kha'Zix tinha um bastão mano, ele não tem velho, caralho mano. É, se bem que, sei lá, não parece tão igual olhando de perto agora, só as asas né, não, não parece tanto não, parece tanto não, só que é um inseto né, porra, não tem como, o LOL não vai monopolizar o tema inseto. Mas faz sentido a Mutun também não lançar, porque ele não tem aquela aparênciazinha, de, 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 aquela aparênciazinha fofinha, bonitinha, sabe? Tipo, você pega um herói tenebroso, né, o Arlotte, ele era para ser tenebroso. Aí você vai olhar o boneco, o cara tem a pele lisa, a pele cedo, o cabelo, o cabelo hidratado, tipo, Mutun não vai lançar uma porra de um insetão em 2023. Os tiktokers, os tiktokers, os tiktokers não comprariam, os tiktokers não comprariam, os tiktokers não comprariam. Se você tem, valeu Wesley, pelo hide aí mano, não vi, muito obrigado aí mano, estamos juntos. Mas com um tipo diferente, o primeiro parece um betel com um grande ring, e depois vai devolver um character, como uma evolução da mutua, e a mutua parece um humano. O nome do zero ainda não é conhecido. Há também leaks sobre as habilidades. Esse herói tem um design único, com um bug... Então, mas o Helcurt, o Moscov não, o Moscov nem é tenebroso não. Você pega o Helcurt e Zask, que são heróis horrorosos, tá ligado? São heróis que não tem aparência. Mano, Helcurt e Zask foram lançados há muito tempo, mano, muito tempo. Tipo, o Poveus, mano, ele vem com aparência boa, tá ligado? O Poveus, ele é um herói antigo, que é recente, ele já é antigo, ele não é nem tão recente assim. Ele vem com aparência, tá ligado? Tipo, mais polida. Os caras não lançam mais heróis tenebrosos, tá ligado? Igual, eu dou um exemplo, né? Tipo, é Fiddlesticks. Deixa eu ver. Aqui, mano, olha a aparência dessa porra, mano, de boneco, mano. Esse aqui é o Fiddlesticks do LoL, mano. Quando que a Mootoon vai lançar um demônio desse no jogo, né? Não vai nunca. Nem o LoL lança mais. Nem o LoL lança mais. A Vexana! Porra, a Vexana virou uma princesinha, porra! A Vexana virou uma princesinha, caralho! Ah, pelo amor de Deus, né, Mutumba, porra? A Mutumba tem que agradar a geração Tiktok. Moving on to the next. Quando você vê o design desse herói, ele se sente um pouco familiar com armas e armas. Caralho, mano! Que herói foda, velho! Pô, mano! Mano, que aparência foda, bicho! Caralho, meu irmão! Prefiro do violino! Não, esse não. Do violino é mais legal. Caralho, mano! Ah, esse aqui é o Nathan. Porra, mano! Aquele lá do violino é muito doido, mano. Infelizmente, até esse momento, ainda não há instrumento de ferro, como o Paganini. Porra, mano! Aquele lá do violino é muito doido, mano. Esse aqui do meio, mano! Caralho, que herói foda, mano! Que isso, cara! Caralho, que herói legal, mano! O Paganini é um herói com o design mais legal, de acordo com o escritor. Quem sabe que esse modelo é um conceito antigo do Granger, antes de ser completamente sobrevividado, como é agora. O Herit Lília! O Herit Lilia? E esse é o Herit que mais parece a Lilia. Olha isso aqui, mano! Esse aqui eu tinha visto já. Caralho, o Herit mó atentado. O Herit Lília. Um robô grande com o driver é muito similar ao Jo-Head. Mas esse conceito foi cancelado e não perfeito. Cara, se esse aqui fosse o Jo-Head, mano! Esse herói seria muito foda! Mano, se o Jo-Head fosse isso aqui, mano! Jesus, é só mudar a parede... Manter o kit dele! Manter o kit dele! Só deixa essa parede... Mano, ia ser muito do caralho, mano! Puta que pariu, meu irmão! Caralho, que herói foda, mano! Esse aqui, ó! Esse aqui, ó! O guaxinim é muito... Mano, o guaxinim puto, filho! Moleque, é um guaxinim puto, meu irmão! Moleque, como é que você tanca um guaxinim puto? Não dá pra tancar um guaxinim puto, não! Aí, agora você tem uma menininha chorona e chata pra caralho no diálogo! E eu gosto da mecânica do diálogo! Salve, Jojo! Cadê, Jojo? Me indica mais alguma coisa pra assistir aí, velho! Qual que vai ser as missões? Não é isso? Tá. Devo comprar outro mesmo estilo. Esse anúncio, ele é legal, a gente viu isso aqui no outro react. Esse 1-character concept foi lançado ao mesmo tempo que o Leslie Model. Com um grande esporte e armadura. Parece que esse herói foi planejado de se tornar um lutador. Até hoje, ainda não há mais informações sobre esse herói. Hang Tua. Ele é um dos heróis que, anteriormente, se tornaria um herói original para a Indonésia. Moonton apresentou vários heróis... O Apo, ele é inspirado em uma personalidade da Indonésia. Um deles foi a Indonésia. O herói foi Gatot Kacha. Mas, antes de Gatot Kacha, se tornou que Hang Tua ia ser apresentado por Moonton. Hang Tua foi anunciado para ser lançado no server advance. Infelizmente, muitos protestos foram levantados contra o design herói dos jogadores na Indonésia. E, finalmente, Moonton cancels a produção de Hang Tua. Hang Tua Hang Tua é predicado ser um herói de Malésia, enquanto Keres é um herói de Indonésia. Com a Light Bones, co-troopos estão atingindo. Infelizmente, não há mais informação sobre o herói, mas ele compartilha uma grande resímblância com o Roger. Caralho, o Marcos atacando o Jojo de graça, velho. Infelizmente, a informação sobre o herói com esse card não é muito claro, porque ela é apenas concepcionada. Se olharmos na sua aparência, talvez este herói é o forneiro de Kadita. Ela também é similar a um dos caráteres do Magic Rush. Ah, tá! É uma herói no Magic Rush. O Magic Rush é da Muntun também, mano. Não sabia dessa herói não, dela deve ser nova lá. Eu joguei há muito tempo. e essa ropa Oriental Oriental pode ter sido portrada como um membro de lutadores Oriental. Talvez seus quebrados foram desplazados por Ling ou Yuzhong. Sua pose me dá uma espécie de Silvana, mas sua arma parece que sonhos. Então, o que é que ele disse que é sonhos são sonhos. A primeira vez, eu honestamente pensei que Franco era seu filho. O que? Olha o Carlos. Como o garoto no desenho, ele se tornou muito parecido com o nosso herói. E os heróis são também um dos pontos principais sobre como o Franco poderia ser seu pai. Primeiro lançado no survey do Herói, esse personagem é explicado de ser do Norte. A espécie de espécie com crianças jovens se tornou-se o início do design da Copa Oriental, que possivelmente foi rejeitado. O Sasuke? Não acho não. Olhando como ele parece, esse herói é muito parecido com o Cari. O Cari foi um homem. A forma dos dedos, que parecem animais e armas em duas mãos adequadamente, mostra que esse personagem vem da Yasun, que é uma corrida de Cari. Eu tenho a sensação de que ele era um conceito alternativo para Cari. E eu acho que Moonton deveria adicioná-lo. Talvez ele poderia ser um assassinato ou algo. De sua natureza, o herói é uma mulher graciosa com uma roupa parecida com a Esmeralda. Ainda bem que lançaram a Esmeralda. Porra, a heroína mais bonita do jogo. A herói vai fazer a roupa uma arma morta. Uma arma morta. Portanto, esse herói foi deixado e não foi continuado por Moonton. Sua capa era o seu principal arma, mas eles derrotaram as plantas e o derrotaram ao Yu Zhong. O que é um pouco diferente pois Yu Zhong, o primeiro lançamento não tinha a roupa que ele está usando. E aqui são 5 chamados do nosso vídeo anterior. Nanooko Tranquil, a palavra que eu amava. Joshua Wong, Easy, e Iggy Entertainment. dá pra lançar aí, Mutumba. Dá pra lançar alguns aí, velho. Aquele do violino lá. Porra, eu jogaria com ele fácil.